Este vídeo é patrocinado pela Arquigrafe. Conheça o trabalho deles e cristalize teus sonhos. Quando as pessoas morriam, mas um pouco antes da morte, se elas fossem iniciadas nos velhos mistérios e nos antigos ritos, quando chegassem no submundo após atravessar o rio no barco de Caronte, ela chegaria aos tempos elíseos, se tivesse uma vida digna, ou desapareceria como um fantasma na névoa nos jardins de Persephone. Porém, aqueles que tinham uma iniciação e detinham um saber ancestral, poderiam retornar em noites de lua negra e misteriosas encruzilhadas. E havia, e há, uma senhora no velho reino, que conhece as estrelhas que permitem o retorno ao mundo dos vivos, para espiar, para punir e para abençoar os seus descendentes. Uma salva de palmas para a bailarina Natália Nutt, homenageando a deusa Hecate. A head, uma menina Nutt, homenageando a deusa Hecate. A labada que demonstra o seu poder, pode ser humilde à deusa. O que é isso? 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 O que é isso?